Sexta-feira 13, muitas pessoas tem uma superstição sobre esse dia, outras tem até medo sobre a sexta-feira 13, falam que é o dia do azar. Mas pra comentar um pouquinho sobre esse dia, estou aqui com a minha grande amiga, massagista, esteticista Mário Custódio, que também entende um pouco desse assunto. Mário, não tem nada a ver o azar com a sexta-feira 13, né? Muito bom estar aqui com vocês. Eu particularmente, hoje eu falo não tem nada a ver. Eu já acredito em muito? Já. Que isso vem de infância, lá atrás. Fomos criados com essas crenças, mais uma das nossas crenças limitantes que temos. E hoje eu falo, gente, está tudo bem. Não existe. Não é o dia que vai fazer a diferença. Depende muito do que você pensa, do que você cocria, do seu pensamento, de você. O número não influencia em nada. Eu, é meu pensamento. Maria, agora sobre aquelas superstições que o pessoal tem no dia. Gato preto, passar embaixo da escada, chinelo virado do avesso. Tem tudo isso também, né? Tem, tem bastante coisinhas. Eu, embaixo da escada, é muito engraçado. Eu vejo assim a escada, fico olhando e falo, vou passar. Ah, melhor não. Mas é muito leve. Assim, não tem por onde ir. Eu vou e passo. E olho assim pra trás, vem aquela coisa de criança, aquela coisa gostosa. Não vem aquela coisa, nossa, e agora o que vai acontecer? Isso aí não vai acontecer nada. O preocupante é a escada cair na minha cabeça, mas nunca caiu. Agora, o que fazem com os bichinhos, né? Com gato preto? Ai, sacrificar, bater, espantar. Por um dia, por nenhum dia, não compensa. Não vale a pena fazer isso. O bichinho inofensivo é tão lindo. Eu, particularmente, amo tanto. Então, não existe dia do azar, né? Se você vai lá atrás, a pessoa pode ficar tranquila. Ah, eu acho, gente. Acorda, agradece, faz sua oração, sua devoção, sua reza, sua dança, seu mantra. Faz o que quiser e bora viver essa sexta-feira 13. Eu gosto muito, eu acho muito interessante. É com o tempo, a gente vai vendo assim. Aí tem pessoas que devem estar falando assim. Ah, mas já aconteceu isso, isso e isso. Tá, podia ter sido no dia 14. Podia ser no sábado 14. Na quinta, 12. Foi na sexta-feira 13. Coincidência? Pra mim também não existe. Existem fatos que ocorrem no tempo exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem.